Estão abertas as inscrições para isenção e redução da taxa do vestibular das FATECs. Mas é bom correr. O prazo para quem se enquadra nos requisitos, solicitar o benefício, termina amanhã. Isso é muito bom para quem está chegando agora, audiência rotativa da televisão. Você que está chegando agora, muito boa tarde, ó. É o Tiago Sório, que está lá na FATEC em Sorocaba e vai dar os detalhes dessa notícia para a gente, tá bom? Você está ao vivo aí. Boa tarde, Tiago. Muito boa tarde, Barazal. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Manchetes Noticidade. É verdade. Recado importantíssimo para você que pretende participar do processo seletivo para o primeiro semestre de 2020. Para qualquer faculdade de tecnologia do estado de São Paulo, qualquer FATEC. O prazo de inscrições para pedir a taxa de isenção ou a redução dela termina amanhã às três da tarde. Então, para você que quer economizar os trocados aí, é importante correr, fazer a inscrição lá, né? Ou melhor, pedir a taxa de isenção dessa taxa para então você aí ter um desconto, né? Ter uma vantagem a mais. Eu estou aqui com o Adilson Rocha, que é o vice-diretor da FATEC aqui de Sorocaba, que vai dar mais detalhes para a gente sobre o assunto. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de saber quem pode pedir essa taxa de isenção. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, aos telespectadores. Quem pode pedir, primeira coisa, ter o ensino médio completo, né? E também ter uma condição de ter uma renda máxima de até dois salários mínimos por pessoa. Tá. Tem a questão também. A pessoa pode pedir duas solicitações. Uma para a isenção total ou uma para um abatimento, uma porcentagem, né? Sim. Ela pode fazer a inscrição tanto para a isenção total, 100%, como também uma redução de 50% na taxa da inscrição. Tá. E qual site, qual endereço que a pessoa precisa acessar? É vestibularfatec.com.br. Repete, por favor. É vestibularfatec.com.br. Tá. Uma informação importante a destacar também, que o prazo, né? Ou melhor, o resultado dos aprovados, quem teve a isenção ou quem teve um desconto nessa taxa, sai no próximo dia 25. Mas tem outro detalhe, que assim que a pessoa for aprovada, ela precisa acessar o site novamente, né? Sim, é verdade. Porque uma vez ela tendo esse acesso, né, esse ganho de isenção ou redução, obrigatoriamente ela tem que entrar novamente no site, que vai até dia 11 do 11, para fazer a inscrição para o vestibular. E olha, é importante destacar que a FATEC, a Faculdade de Tecnologia, tem muitos cursos e são muito concorridos. Então, vale destacar que se você quer a isenção da taxa ou um abatimento dela, acesse o site o quanto antes. O prazo termina amanhã, às 3 da tarde. Um outro detalhe também que eu gostaria que o senhor dissesse, mais uma vez, com relação ao endereço. Passa mais uma vez, por gentileza. É o www.fatecvestibular.com.br. Tá. Quem não tiver acesso à internet, tem à disposição também, as unidades da FATEC vão disponibilizar computador para isso, né? Sim, as FATECs estarão próximas às pessoas que precisarem entrar em contato primeiro, para agendar um dia, horário, para poder... O dia, logicamente, vai até amanhã, né? Mas agendar e as FATECs serão recebidas dessas pessoas para poder utilizar os computadores internet do campus mesmo. Tá certo. Muito obrigado pela informação. Então, tá dado o recado, Barazel. É isso. O pessoal que quer pedir a isenção da taxa ou desconto dela, acesse o quanto antes. Se você não tiver computador em casa, procure uma unidade da FATEC em todo o estado para, então, fazer essa inscrição.